Parabéns pra você Vai-vai-vai Eeeêêê Eeeêê Como é que ela vem? É pique 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 Que susto Que susto meu É PIC! 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 Peraí, ninguém se mexe! Não se mexe! Peraí! Não trema não! É PIC! 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 Bom André, gostei não! Oh, minha Nossa Senhora! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! Descunça! 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 Vai lá, Jélio? Eu vou só falar algumas coisinhas Ah! Aaaaah! O que é que é esse, meu amor? Tem que gravar! Tem que gravar! Grava! Grava! Peraí, peraí... deixa eu preparar! Vai, 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 vai! Preparar! Preparar! Peraí, vai, 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 cadinha! Três, dois, um... gravando! Aí estão! Eu queria agradecer a todos os amigos que já estão. e familiares que estão aqui. Agradecer a Deus por esses 50 anos e agradecer principalmente aqui a minha esposa, ela que foi a mentora de tudo, é a minha companheira, dupla companheira, tanto na minha profissão quanto na minha vida amorosa. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a todo mundo, a Deus e, assim, tem um lado também, o meu pai não está aqui, é uma coisa que ainda me marca muito, o meu pai não está presente nessas horas, mas, se Deus quiser, a gente aceita, né, essa coisa, o mais dolorosa que seja, a gente tem que aceitar, pois é, e eu acho que estou muito feliz. Obrigado a todo mundo. E aí, não bate foco não, é só, agora, né? Bora, chega! Parabéns, campeão! Parabéns, tudo de bom, saúde, 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 saúde O que é isso? 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 O que é isso?